Tchau, pai! Tchau, amor. Eles já foram. Gente, cadê o Théo? Ah, deixa o Théo pra lá. Então é festa! Uh, uh! Have more, please! Obertinho! Ah, essa não! O disco do meu pai arranhou e agora... Ele vai ficar uma arara. Já sei, vamos lá no laboratório limpar o disco? A gente aproveita e procura o Théo, ele tá muito sumido. Aham. Eu inventei uma fórmula que pode transformar qualquer ser vivo em ar. Arthur! Sinto muito, Alice. Théo! Onde é você, Théo? Onde você tá, hein? Aparece! Dois ratos? Olha isso, Théo! Não, não! Théo, onde é que você achou esses ratinhos? O Randolph transformou nossos pais em ratos! Eu vi! Você inventa muito! Essa história superou todas, sabia? Vocês são os filhos de Arthur e Alice Valentim? Somos sim, por quê? Sim. Sabe me dizer se essa é a placa do carro do senhor Arthur Valentim? E atenção! Um acidente na estrada beira d'água envolvendo o carro do cientista Arthur Valentim preocupa as autoridades. Os bombeiros já começaram as buscas, mas até agora não encontraram nada. Vocês não viram isso? É o carro do papai. Olhem! Os ratinhos estão tentando falar alguma coisa. Cala a boca, Théo! Você não tá vendo que a coisa é séria? Vocês não entendem! O papai e a mamãe não estavam naquele carro! Eles estão aqui! E se os nossos pais morreram? Eles não morreram, Lila! É, Arthur. Eu sei. Pobre Alice. Eu tenho fé que vão encontrar Alice e o Arthur vivos. Meu camarada. Randovo, as crianças iriam ficar com quem durante a viagem dos pais? A vovó já deve tá chegando. Acontece que já passam das 11 horas da noite e a sua avó ainda não chegou, Bettina. Então eu vou levar vocês pro internato da escola. Internato? Vocês nunca ouviram falar de uma mulher que morreu aqui na escola alguns anos atrás? Não! É a loura do banheiro. Tchau! 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 Tchau!